Você se adaptou legal, assim, ao estilo, por exemplo, ao trap, tá ligado, velho? Porque eu tenho vários sons de vocês que já tem uma linha de trap, né, velho? Mas tu se adaptou legal, tu teve trauma, velho? Como é que foi, velho? Eu, na verdade, assim, o trap, o rap, pra mim... É o mesmo naipe. Nós já fazíamos o trap das antigas, já. Névoa-névoa, altos moleque e banda, altos moleque e banda, o crime, não é bom, uma pá, já levou, já é trap. Já é trap, entendeu? Aí a molecada veio, pá, 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 e pum, aí, tipo assim, tipo, dividiu o bagulho, pô. Mas, tipo assim, bom demais, saca? Tá lá em cima, tá levando o nome do rap, mas o rap, pra mim, é o trap, pô. Mas isso aí eu me adaptei. Até porque, tipo assim, a gente faz uns embromechazão, saca, antes de gravar, pô. Escreve, faz uns inglês. Tô ligado, tô ligado. Essa é a melhor tática de todas, velho. Bota o beat, ó. É, pô. E depois vai sacanetando. Essa aqui, cabe aqui. Essa aqui, cabe aqui e tal. E é desse jeito que funciona, saca? O rap é o trap, mano. Mas, pra mim, tem diferença não, saca? Tem diferença não. Igual os caras falam, ah, eu gosto mais do rap das antigas do que do rap de hoje. Se tu comprar um videogame, se tiver um cartucho do Mortal Kombat, tu não vai ficar jogando Mortal Kombat 1 a tua vida toda. Um. Não vai ficar só no... Pra trás, pula, pernada. Pra trás, pula, pernada. Pernada. Não vai, pô. É só oito. Né, não? O Mario mesmo, o Mario Bros, ele tem várias fases. A fase da estrela, a fase não sei do que. Tu não vai ficar só na primeira fase. Comendo a maçãzinha, desce, vai pra dar escadinha. Tudo tem fase, mano. O rap tem a fase das antigas, aí tem a fase de hoje, entendeu? Dessa de hoje, vai ter outras pra frente ainda. Aí o cara ia falar o quê? Eu gostava do rap do meio. Ah, eu gostava do tempo que era esse trap aqui. É. Daqui a cinco anos... Já tá vivendo outra parada. Outra parada, mano.